Estamos ao vivo, como todas as terças-feiras, às 19 horas. O nosso canal é o Porto Alegre 250 Anos, um canal no Facebook, feito e construído para tratarmos de coisas de Porto Alegre, especialmente os 250 Anos da Capital. Hoje eu tenho aqui meu convidado, meu amigo especialíssimo, Tiago Braga, hoje um empreendedor na Cidade Baixa, ousado, dono do espaço 900, e já vou começar a explorar a sua chegada como dono de bar. O espaço é interessante, o espaço 900, que é o nome da rua, da José do Patrocínio, e o número, espaço, porque você entra, pode tomar um cafezinho, pode pedir uma bebida, você pode almoçar, você pode, aos sábados, como a gente faz com uma certa frequência, comer aquela famosa feijoadinha, tem a de sempre, mas também tem a vegana, e aos domingos, aquela carne, que só o Tiago consegue caprichar para a gente, que é a nossa tradição aqui, que vem do Pampa, que vem de Buenos Aires, que vem de Montevideo, a Parrija. Tiago, o que aconteceu para você adentrar com toda a tua alma, tua força, na Cidade Baixa? Primeiro, Adelie, obrigado pelo convite, é um prazer entrar nessa série de debates e conversas que tem feito sobre a nossa cidade, é uma felicidade para nós saber que ela vai completar 250 anos, e para nós, que somos porto-alegrense, e os porto-alegrenses que nós recebemos aqui, a gente sabe que ela tem limitações, tem desigualdades, mas é uma cidade que a gente ama, e é uma cidade que a gente escolheu morar, então é um prazer participar dessa conversa contigo, além da amizade, o carinho que eu tenho por ti, e aqui no nosso caixa, que é o nosso lado, depois eu posso mostrar, estão aqui os livros, o livro maravilhoso, sobre as histórias das ruas de Porto Alegre, e é um prazer estar todo dia aqui conosco também. É, nós podíamos começar com a tua rua, né? A José do Patrocínio, você está na José do Patrocínio, que começa na Cidade Baixa, adentra e termina, que começa no Centro Histórico, adentra a Cidade Baixa e termina na Cidade Baixa. José do Patrocínio, um grande abolicionista, farmacêutico, né? Foi deputado, foi um grande agitador da República, contra a escravidão. É uma história muito bacana. E também, ali perto, nós temos João Alfredo, que foi o outro abolicionista, menos conhecido, mas também, ele também, um negro, muito batalhador, Joaquim Nabuco, que foi um grande escritor, um grande parlamentar, um agitador, que tinha uma consciência do que estava fazendo, dizendo frases, resumidamente, uma frase é longa, mas, assim, eu morro, mas eu morro pelos meus ideais. Vamos dizer assim, vamos resumir, ele falou da abolição da escravatura, das liberdades, etc. Então, esse é o José do Patrocínio. Quem sabe a gente pode, ainda neste ano, se a pandemia permitir, fazer um dia, um evento aí para conversar sobre o José do Patrocínio. O que te parece? Seria interessante, gostaria de chamar algumas pessoas aqui da rua, acho que seria um debate interessante. Eu te pediria licença para voltar na primeira pergunta que tu me fez, né? Por que que tu escolheu para abrir um negócio aí na Cidade Baixa? Bem, eu, quando nasci, minha mãe morava na João Pessoa, com o Otávio Correia. Então, eu não nasci na Cidade Baixa, porque eu nasci no Beneficência Portuguesa. Mas eu, inclusive, fui a última geração ali, acho que nasci no Beneficência Portuguesa. Mas, só subi a João Pessoa ali, entrei na Independência para nascer e voltei para casa. E ao longo da minha vida, eu voltei e saí da Cidade Baixa várias vezes. Para morar fora do Estado, sempre no Brasil, mas morei em três estados diferentes e também para morar em outros bairros da cidade. Mas eu tenho uma identidade muito grande com a Cidade Baixa. É um bairro que eu gosto muito. E para nós que moramos aqui, trabalhamos, ele é um bairro muito peculiar, né, Adeli? Porque é um bairro que tem uma característica de bairro de cidade do interior e de capital. Porque tu não consegue ir ao supermercado, levar um lixo da rua e não encontrar um conhecido. Aqui, tu vai no supermercado a um evento social, tu encontra dez conhecidos, um vizinho, já fala de uma reunião de condomínio, um colega comerciante, um amigo, é um evento. Tem essa coisa tu encontrar as pessoas que tu conhece como uma cidade interior. Tu sai na rua comentando gente. E, por outro lado, tem uma coisa de cidade grande. Tem tudo a perto, assim, tem farmácia, tem pós-saúde, tem tudo. Então, para mim, isso tem, teve esse prazer de abrir o meu negócio aqui e morar e trabalhar perto de onde eu trabalho, que é um prazer isso na vida de uma pessoa. Não tem muito tempo de deslocamento para ir para a montada do trabalho. As buscas hoje das pessoas nas cidades modernas planejadas. A prefeita de Paris colocou a lonjura de, no máximo, 20 quilômetros para Paris. Isso é nada, porque é uma mega metrópole, mas as pessoas estão trabalhando muito a questão do zoneamento, dos centros de bairro. A Cidade Baixa tem essa característica e, por outras razões, a tristeza. Mas a Cidade Baixa foi a colônia, foram os sítios de Porto Alegre, tanto que onde você encontra hoje o Museu Joaquim José Felizardo, que estamos preocupados por mantê-lo ativo, cuidado, ali era a casa, era o sobrado do... que ali foi fundada, inclusive, a Associação Comercial de Porto Alegre, chamamos-se Palácio do Comércio, Lopo Gonçalves. Lopo Gonçalves tinha sua casa de campo na Cidade Baixa, na Rua da Margem, porque ali o Riachinho, que depois a gente veio a conhecer como Dilúvio, quando ele foi feito a canalização, ele sai diretamente lá perto dos fóruns, atualmente, mas ele vinha por todo, toda João... Alfredo. João Alfredo, desculpe. Passava por baixo da ponte, do vidro, das terras. Sim. E até o gasólito. É, interessantíssimo isso. Lá na ponta do Riachinho era o espaço também das mulheres lavadeiras. É muito, muito interessante como as lavadeiras, ocupavam esse espaço e tanto que depois elas subiam em direção ao centro pela João, o que é hoje a escadaria da João Manuel, que se chamava Morro da Formiga, porque ia uma atrás da outra, com as sacolas na cabeça, etc. Essas eram as nossas lavadeiras. Então, a Cidade Baixa tem essas histórias, porque ele também foi um lugar que muitas vezes os negros que fugiam dos seus donos, que maltratavam os seus escravos, teve um caso terrível, Tiago, que ele foi achado exatamente em algum lugar aí na Cidade Baixa, perto do Riachinho, foi levado para o Pelourinho, você sabia que em Português teve um Pelourinho bem na frente onde hoje... É, claro, tiraram isso há muito, muito, muitos anos atrás, o Pelourinho, que é o símbolo do poder, e ele ficou uma gelade da noite, de inverno, praticamente nu, todo surrado, machucado, que ele foi pego por um capitão do mato. E no dia seguinte, com o ferro em brasa, com a letra F, ele foi marcado na testa, desmaiou, ficou até o fim do dia, até ser levado para a cadeia. Essas barbaridades aconteciam em Porto Alegre. E a Cidade Baixa... É uma pena que a gente vê essas coisas até hoje acontecendo, tatuagens. É uma tristeza que o racismo e a injustiça sigam presente até hoje na nossa sociedade, né, Adelice? É o mais triste. Eu acho que também o movimento das pessoas como eu e tu a também participar da vida política da cidade, do Estado e do Brasil, né? Então, muitas vezes, eles vinham para os Campos da Redenção, que se chamava Campos da Redenção, o Parque Farroupilha, e por muito tempo era uma lagadiça, porque antes vinham as carroças para fazer o transporte de alimentos, os animais ficavam ali, para depois se transformar no magnífico Parque Farroupilha, Parque da Redenção, que a maioria continua chamando de Redenção, mas o nome oficial é Parque Farroupilha. Nesse estado, se não tiver nome, Farroupilha, um lugar está mal. Até o sanduíche é Farroupilha, né? Por sinal, está meio fora de moda o sanduíche Farroupilha, mas já quando eu cheguei em Porto Alegre, a moda era o seguinte, você tinha pouco dinheiro, mas você comprava um sanduíche Farroupilha e uma meia taça café com leite. Aí você já tinha um café da manhã, podia trabalhar, que não tinha problema. Mas voltando a... É bem bom. Voltando, então, a nossa cidade baixa. Eu, às vezes, chego num lugar e peço um Parque Farroupilha se é prensado ou não, porque um Parque Farroupilha é tradicional. Sim. E aí, na Cidade Baixa, também, foi o lugar onde habitavam muitos negros, alguns negros libertos, outros que eram escravos, como o Lopo Gonçalo tinha escravos, e onde houve uma força muito grande das religiões de matriz africana. Não apenas porque o príncipe custódio acabou indo morar na Lopo Gonçalves, o príncipe ficou famoso pela vinda da África, sem muita explicação, e tem umas histórias também que eu vou dizer para ti hoje, eu vou falar para algumas pessoas que já escreveram, inclusive eu já fiz correções do que eu escrevi, não tem nenhuma segurança de que ele morreu com 104 anos de idade. Hoje eu estou convencido de que tem um estudo, eu vou ficar te devendo, mas vou pedir amanhã para a Andréa colocar o estudo de dois professores que desenrolam essa questão, ele deve ter morrido perto dos 90 anos, mas não é 104, como conta a lenda dele. Ele foi um sujeito muito importante, muito influente, o Júlio de Castilhos, que sofria de câncer, chegou a se consultar no Ilena, na casa dele, algumas pessoas famosas do interior do estado, tem algum caso, que depois eu quero até contar isso na fanpage, disseram que tinha sido sequestrado aqui, etc, mas na verdade vinha tentar se curar com o príncipe custódio. e ele foi muito importante para a religiosidade de matriz africana, mas não só ele. Desde o início nós tivemos outros espaços, como ali no Areal da Baronesa, enfim, onde os negros se firmaram, e claro, a maioria dos habitantes na parte mais pobre da cidade de baixo, que era a ilhota, eram negros, inclusive no piscínio, que morava ali. então o resgate também da história dos negros na Cidade Baixa é muito importante para nós, Tiago. Eu acho, Adelie, que sim, o resgate dos negros na Cidade Baixa é muito importante, é legal, nós estamos vivendo um momento onde as pessoas têm se empoderado desse debate, em várias esferas, eu acho que isso é muito bom, e eu também queria aproveitar esse momento, Adelie, e agradecer a Ti, como meu amigo, por esse resgate que Tu tem feito da história de Porto Alegre, isso é muito importante, as pessoas que deixam esse legado materializado em texto, em um livro, isso, para nós, vai ser, já é de um valor imenso agora, e vai ser de um valor maior na frente. Além disso, também queria Te agradecer pelo resgate histórico que Tu tem feito do Partido dos Trabalhadores aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que isso é um material que vai ser muito bem lembrado, e eu sou muito grato a Ti por estar fazendo esses estudos. Em breve, em um outro canal que nós temos, vamos mudar, inclusive, de data e horário, nós vamos fazer um debate bem mais amplo sobre a questão das memórias do PT Gaúcho. Vamos deixar isso também para um grande debate, e falando do resgate histórico, Porto Alegre, mas Porto Alegre é um lugar que vai ter que passar pela história, ela passa o PT, porque o PT administra ela por 16 anos, inclusive uma peça, assim, que tu já deve ter visto, eu vi algumas vezes, que é o Bailei na Curva, na peça tinha, falava sobre o PT, porque era uma, fazia parte daquilo, falava, depois até em certo momento quando o PT fica vítima de vários ataques, ela é rediscutida, e aí eles mudam lá o finalzinho, uma parte, ah, esse partido, então, eu acho que também é uma das histórias da cidade de Porto Alegre. Não, é bacana contar essas histórias, eu pretendo continuar isso no segundo volume também, e sobre as ruas da cidade, eu tenho praticamente pronto o material sobre o centro histórico, mas ando pesquisando algumas outras questões e na cidade de Baixo eu queria te lembrar da rua Lobo da Costa, o Lobo da Costa morreu muito jovem, pelotense, andou um tempo por aqui, poeta maior, nunca se achou muito, mas fazia poemas lindíssimos, lindíssimos, ele foi internado em Pelotas, tido como louco, etc e tal, e numa noite fria, de inverno, ele não aguentou, saiu do hospital e acabou morrendo numa vala em Pelotas, tanto que em Pelotas tem uma rua chamada Lobo da Costa, eu conversei com algumas pessoas de lá que ficaram muito interessadas em saber mais da história do Lobo da Costa, já falei para o professor Sérgio Smozaga que nós temos que levantar a história dos nossos malditos, malditos em termos, ele era bastante maldito, pela ousadia, pelo tipo de poesia que fazia e também pelo fim trágico dele. Nós tivemos um Marcelo Gama, um brilhante poeta, teve muita influência aqui, e aí foi um belo dia morar no Rio de Janeiro, pegou um bonde para Santa Tereza e caiu do bonde e morreu. Então, nós temos que fazer uma leitura, pode ser na Casa de Cultura, no Centro Municipal de Cultura, pode ser no seu espaço, pessoas que pudessem ler alguns poemas desses escritores e nós pudéssemos fazer alguns comentários. E eu acho que é bom a gente resgatar algumas pessoas, e eu vi uma live com o Sérgio, e no papo estava a Cláudia Tajas, fez uma bela lembrança inclusive da Liberu, que era o grupo político que eu participava aqui, foi um dos que deu origem para o PT também. Eu gosto muito das pessoas que não negam o seu passado, a sua participação, e entendem que isso tudo foi muito importante para chegarmos aqui até hoje. Então, ficam esses dois poetas, um que tem o nome de rua na Cidade de Baixa, outro que não tem na Cidade de Baixa, e para completar o trio, eu falo do Álvaro Moreira. O Álvaro Moreira é o Centro Municipal de Cultura ali, a Sala Álvaro Moreira, é um poeta pouquíssimo conhecido aqui, hoje, em dia. Ele era muito popular, muito popular. Foi jovem para o Rio, casou com uma mineira audaciosíssima, muito jovem, e fizeram uma revolução no teatro no Rio de Janeiro. Essa história também nós temos que resgatar, porque temos uma sala importante na Cidade de Baixa com o nome do Álvaro Moreira. Com certeza. E aí, enquanto falava, ele lembrava de uma coisa que talvez seria interessante também, você que tem feito esses estudos, estudar um pouco da boemia de Porto Alegre. aqui do lado do Espaço 900, por exemplo, foi um bar chamado Fogo de Chão, que tocava aqui ao lado, onde era a selva aqui, que é inclusive um bar que, infelizmente, fechou de pós-pandemia, tocava no Piscinio Rodrigues. Junto com a história da boemia, tem um pouco da história da gastronomia do bairro. aqui nessa mesma quadra, passando a Igreja Sagrada Família, ou na outra quadra, eu não tenho bem certo essa informação, tinha uma pessoa que, pelo que consta, era um homem trans, uma pessoa que era transexual, mas ela não tinha muito claro se era uma mulher trans ou não. As pessoas que me relatam isso, não está muito claro isso, qual era a orientação sexual dessa pessoa. Mas ela fazia uma espécie de uma canja, uns caldos. na madrugada, para depois que as pessoas saíram da noite, elas iam nessa casa onde tinha esse escaldo, canja. Assim como também foi tradicional a sopa de capilete do Van Gogh na madrugada, que vai esquentar uma noite fria igual a essa, um bar que vem sofrendo bastante no último período. Então, muitos músicos passaram por aqui, o carnaval também passou por aqui, vários blocos. Passou. As escolas de samba se apresentavam aqui na Perimetral. Inclusive, acho que isso foi um erro da nossa gestão ter construído o Porto Seco. A gente errou e precisa reconhecer isso. Carnaval é na cidade? Onde estão as pessoas? Inclusive, porque a gente, o erro levou para lá o carnaval e deixou aqui o 20 de setembro e o 7, então, acabou sendo só uma segregação racial, infelizmente. Não, você coloca a questão... E aí, fazendo essa ponte, o Espaço 900 aqui, que é o empreendimento que eu toco, vem tentando, começou com um co-work, um bar, um pub, um restaurante, uma galeria de arte. E hoje, nós estamos como um bar, restaurante e galeria de arte. E como restaurante, a gente tem achado fundamental trazer um pouco da gastronomia nacional. Então, nossos pratos que a gente tem feito é a feijoada, que é um prato brasileiríssimo, um outro prato regional, que é a parrigia, que a gente mistura um pouco das três culturas dos gaúchos aqui, os gauchos, o uruguaio, o argentino e o gaúcho brasileiro aqui do Rio Grande do Sul. E aí, pegando um pouco de várias vertentes, tem o Francis Malman, que é um argentino que criou a parrigia mais de forma, apresentação dela, assim, e aí que não come só com o paladar, come com os olhos, de ver aquela apresentação daquela churrasqueira bonita, e aí a gente está agregando também as pessoas hoje que comem uma alimentação sem carne, só com origens vegetais, com parrigia vegetariana, né? Tem, tem. E eu acho que o mocotó, esses dias eu falei, o mocotó gaúcho, aí não tem três receitas, aí o cara falou, não tem, não é mocotó gaúcho, é mocotó, não. Existe uma receita de mocotó paulista, existe uma receita de mocotó carioca, que são diferentes e não é a mesma receita. Então, eu acho que a gente trazia um pouco de toda essa coisa da culinária nacional, gaúcha, esses dias eu fiz aqui uma comida à mineira, né? Porque não dá para tratar com todo o alimento com esse carinho, com o que são feitos, né? Então, acho importante, eu já fiz uma provocação para ti há dias atrás, que nós vamos provocar o 20 de setembro, né? Nós vamos mostrar quem eram as pessoas daquela época, né? Nós temos um amigo de Itaquara que sabe toda a história dos tropeiros. Então, eu falei com o Frank, queria falar contigo, e nós vamos ver isso, de nós fazer um 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 charque, um arroz de tropeiro, como era efetivamente pelos tropeiros, né? E ter esse amigo nosso contando um pouco, porque ele tem a rota dos tropeiros também, que ele faz de quando em quando e resiste com isso. Então, isso é muito importante, a questão da gastronomia e da nossa cultura. A Cidade de Baja tem que viver isso sempre. Hoje, uma outra coisa que a cidade de Porto Alegre vive uma riqueza imensa é a cerveja artesanal, né? Nós temos aí talvez a maior produção hoje de cerveja artesanal do Brasil desde da pessoa que faz na sua casa uma panela de 15 litros a uma indústria que estão fazendo aí 500 ou mil litros de chope artesanal e umas cervejas maravilhosas, né? Então, acho que isso tudo faz parte de uma riqueza também que Porto Alegre alcança, né? Eu disse certa feita ao prefeito de Estrela que ele disse vou transformar a Estrela na cidade da cerveja artesanal então corra porque já está atrás de Porto Alegre e de fato está atrás de Porto Alegre isso não tem a dúvida mas voltando um pouco numa reunião sobre a cidade baixa numa reunião com o antigo prefeito Porto Alegre comerciante ele falou que queria criar lá o quarto distrito do polo da cerveja artesanal mas a cidade baixa com certeza tem mais rótulos hoje porque todos os bares vêm cerveja artesanal então não existe essa disputa entre nós e o quarto distrito mas também temos que mudar essa tradição de Porto Alegre de construir algo para desconstruir algo que outros fizeram e que estão fazendo tem lugar para todo mundo não vamos construir o quarto distrito sobre a desconstrução da cidade baixa vamos construir mais o quarto distrito eu tive o prazer de ir lá no Cais Embargadeiro na família Fanchini e acho que foi um belo empreendimento que a cidade recebeu com certeza tem como várias coisas tem contradições mas eu acho que a gente ganha ali em deixando o turista um dia a mais em Porto Alegre que o cara pode ir jantar lá e vir almoçar aqui no Espaço 900 ou ir almoçar ali no Rio Imperatore e ir lá então eu acho que para nós lá de Porto Alegre é fundamental a gente tentar ganhar um pouco dos turistas que vêm para o Rio Grande do Sul e vão direto para Gramado e Canela e aí quem viaja o Brasil como eu estou cansado de encontrar pessoas e dizer que conhecem o Rio Grande do Sul mas não conheceram Porto Alegre porque foram direto para Gramado e Canela dentro do Monsalves que são lindos mas a gente precisa tentar disputar um pouco desse turismo com a cidade em Porto Alegre esperamos também que até o final do ano a gente tenha de volta o segundo piso do mercado público está num processo um pouco mais ágil depois de sete anos e falando um pouco assim da história da cidade de baixo porque aqui também tem outro mito de que não pode mudar nome de rua não, espera aí a rua do imperador era a república chegou a república pessoal na mesma noite colocou rua da república a Venâncio Aires era mas ela chegou a ser antes setembrina também sim, é tanto que tanto que setembrina ainda é aquele pedacinho de rua ali na rótula do do colégio general Flores da Cunha então a gente ficou usando ela ia ela ia ter lá os Valda Aranha né é, exatamente e aí no projeto da redenção eles mudaram exato mas nós estamos então Tiago caminhando para os 250 anos de Porto Alegre eu acho que em cada região a gente vai poder resgatar coisas muito incríveis tu tens um papel importante sei que tem outros parceiros associação dos comerciantes da cidade de baixo tu falou agora um pouco de imperatório eu conheço praticamente todos né eu sou um frequentador bastante grande da cidade de baixo nós temos que falar sim do quarto distrito mas de quem faz o quarto distrito se eu me cair os buteados do bolso eu vi o responsável pela inovação tecnológica na prefeitura falei não não pode não pode ser sério nós temos um sujeito o Jorge Piquet que eu vou ouvir acho que no dia lá pela metade do mês dia 13 eu acho uma terça-feira que vai nos falar do distrito criativo ele tem um mapeamento de tudo que existe do que se pode fazer nós temos que ter em cada região o mapa de tudo que existe de que a gente possa fazer e desenvolver e nós temos que estar abertos a essas questões todas inclusive eu acho que nós temos que voltar ao lançamento dos livros eu quero te lembrar que a literatura nos anos 70 teve uma evolução muito grande em Porto Alegre com novos escritores muitos lançamentos eram feitos em boteco e muita venda do autor inclusive nesses locais públicos então isso também é importante a gente revisitar algum desses autores porque tem alguns autores que falam desses espaços da cidade os seus personagens frequentam o espaço da cidade se você pega agora o Camilo Mortago dos 100 anos do José Guimarães na primeira página ele fala que o velho Camilo tomava um café aguado no fundo do café Viseu o café Viseu existiu na Zenha bem na frente onde era o cinema como é que chamava o cinema onde a Elis cantou enfim o local que hoje tem um grande verdade eu sei o que está falando eu só não me recordo o nome também me deu um branco do local mas para tu veres Tiago o quanto nós ainda podemos fazer para chegarmos aos 250 anos de Porto Alegre também para botar um pouco os pingos nos is como falei para ti antes tinha uma época que falavam uma cidade de baixo a um bairro italiano não peraí houve um momento porque os italianos chegaram aqui em 1885 e diante inclusive os primeiros em Porto Alegre chegaram em 87 88 e foram diretos para Vila Nova de Itália que é a nossa Vila Nova plantar hortifrutis tanto que nós temos lá Moinho do Velho Pazuello então assim tem que entender que a cidade mudou muito claro que aí teve muita gente e tanto que já tivemos alguns restaurantes tradicionais que duraram décadas e décadas na cidade de Baixa como foi o Copacabana mas não é o único há outros tantos o Monte Polino que fica entre a cidade de Baixa o Menino Deus nós tivemos outros tinha uma cantina também que fechou uns 10 anos atrás que era ali na República tu lembra dela? era bem pequenininha hoje é o Café hoje é o Casa de Pelotas ali ah sei ah perfeito não lembro o nome mas me lembro do local era um negócio bem pequeno atendia poucas pessoas era bem interessante e como tu dizes agora que tu sai e as pessoas se comunicam é que a cidade de Baixa nas esquinas tinha as padarias tinha as mercearias e era um lugar de moradores então era muito comum as pessoas se encontrarem então a cidade de Baixa tem ainda um pouco esse viés tem ele manteve e eu acho assim Adelir que a cidade de Baixa ela foi várias coisas em vários períodos mas hoje ela é um bairro totalmente cosmopolita né então ele é um você vai encontrar pessoas de os mais diversos segmentos e eu acho que convive com uma certa harmonia assim né acho que é um bairro muito cosmopolita isso não isso nos permite nós resgatarmos as histórias dos períodos né mas trazendo para esse período de hoje tentando buscar ainda mais equilíbrio e harmonia eu concordo com o evento aqui de gentrificação né que é um termo lá da arquitetura do urbanismo que é a construção de novos edifícios novas frutos da especulação imobiliária no bairro aqui nessa minha quadra mesmo aqui na frente foi construído um belíssimo edifício que é o de Beto inclusive os vizinhos que moram ali disseram que são apartamentos muito bons muito confortáveis e aqui parte do terreno da igreja aqui da Sagrada Família onde tinha creche lá na casa quadra de futebol vai ser construído um outro edifício e assim tem na Lime Silva lá onde era parte do estacionamento do do é da do Olaria se especula que um que um empreendimento pode estar vindo para o Olaria também e assim a gente precisa trazer esses novos moradores recebê-los aqui na cidade mas eles também viram para o bairro sabendo claro que é que é um bairro boêmio que é um bairro que tem um pouco de barulho até mais tarde né então acho que é preciso que as pessoas venham com essa sensação de querer morar num bairro que é mais agitado tem um lado bom que a gente consegue sair que a gente consegue sair caminhada na rua à noite tem vários lados positivos de morar aqui e para a gente que mora é maravilhoso e eu quero recebê-los todos aqui de braços abertos mas também que as pessoas vêm preparadas para o bairro que estão morando né e dispostas para que vêm harmonia e querem um bom ambiente né sabe que tem um episódio na Lopo Gonçalves que eu quero te relatar a gente está discutindo com a prefeitura para ter uma placa marcando esse local é a casa do hoje mora o filho do grande maestro Armando Albuquerque foi um grande professor uma grande figura da cidade quem tocava com ele sábados de tarde em 1955 em Porto Alegre nada mais e nada menos do que João Gilberto o João Gilberto tinha uma grande apreciação pelo Armando Câmara a gente já procurou o filho dele para tratar dessa questão tem um escritório da advocacia e dos amigos meus estão ajudando nisso também nós queríamos chegar aos 250 anos ter uma placa que mostrasse que ali Armando Câmara e João Gilberto tocavam notas da Bossa Nova é preciso resgatar um pouco essa nossa história que é muito rica para mostrar a diversidade diversidade diversa é diversa cosmopolita de fato então para isso a gente tem que trabalhar essas questões sim muito legal você falou antes lembrou da boemia eu queria lembrar que a cidade dá nome de rua às vezes sem muito critério mas é melhor dar nome de rua do que não dá eu estou convencido já fiz minha autocrítica e agora nós conseguimos uma reunião com a mesa diretora estamos fazendo um levantamento para chegarmos aos 250 nomes de pessoas importantes que não tem nome de rua em Porto Alegre vou citar alguns jiba-jiba o argumentário documento já está na câmara eis que eu descubro que Zilá Machado que eu tive o prazer de conhecer Lourdes Rodrigues que eu conheci também por sinal tem um livro dela aqui não são nomes de ruas em Porto Alegre então está chegada a hora de lembrar as duas damas da música noturna Boêmia em Porto Alegre isso é muito importante para a gente resgatar aqui contigo que você circula muito com pessoas que têm muito conhecimento e eu não podia deixar de mencionar um livro chamado Rua da Margem do Teixeira do Foguinho jornalista admiro demais ele escreveu A Esquina Maldita ele tem um blog com a filha dele que publica muitos textos ele tem escrito também substituindo o titular e publica muitas fotos também da cidade muitas fotos não o ele é um primor de texto de cuidado e de pesquisa então eu queria aqui fazer uma homenagem ao Foguinho por esses belos textos que ele tem apresentado Negalu também é um livro dele fez esse resgate incrível que foi a primeira negra era um guri que tinha 11 para 12 anos no colégio no Menino Deus e a prefeitura a professora chamou Luiz não sei das quantas era o nome dele ele se levantou e disse Negalu e a partir de agora eu me chamo Negalu isso imagina na década de 50 era de uma ousadia do outro mundo né então nós todos conhecemos Negalu já é falecida e temos esse livro maravilhoso perambulou muito pela cidade de Baixa pelo centro histórico cantava muito bem no em corais da cidade na ospa enfim foi uma figura ímpar da nossa cidade sim eu acho que esse trabalho e você as memórias Adelie e botar e trazer elas para a homenagem também na cidade com os homens de rua é com certeza uma coisa muito importante para a nossa do nosso legado cultural da cidade mais uma vez agradeço por essa atenção com a nossa cidade porque não é um filho nascido aqui mas é um filho adotado pela nossa cidade com muito amor exatamente São Cataruxo São Catarina mas adoram essa cidade e eu já queria propor assim que tivermos as condições sanitárias adequadas nós começamos vou te provocar com alguns debates temos muito amigos comuns na cidade que eu acho que podem ser convidados para alguns debates na questão da música tu deve tu deves conhecer mais pessoas do que eu conheço para inclusive nos lembrar de pessoas que não foram lembradas para você ter uma ideia nós temos Guaragujo Viana e a sala Radamés em Átale a sala Radamés em Átale é pequena segundo João Gilberto que é relatado na última vinda eu acho que para cá quando tocou no Araújo tinha feito a reforma ele queria saber quem é esse Araújo Viana mas e essa salinha aqui Radamés em Átale ele diria esse é o maior músico modernista brasileiro e todo mundo fala isso sabendo que o pai dele o velho em Átale tocava no café Colombo no centro histórico era famoso e o filho deu esse grande instrumentista esse grande músico e vou terminar com um nome que todo mundo já ouviu que é que as pessoas acham que é um autor moderno que escreveu algumas histórias muito de iluminações transcendentais Paulo Coelho então um dia descobri em Porto Alegre Tiago tem uma rua chamada Paulo Coelho a rua não é um uma pequena praça na subida para o cemitério João XXIII Paulo Coelho era um músico chamado Paulo Gordo aquela praça que tem ali é Paulo Coelho Paulo Coelho ele é o autor musical sendo que o letrista era Touguinha um jornalista da famosa canção Alto da Bronze que a Elis imortalizou na sua maravilhosa voz tanto que a praça se chama General Osório ninguém sabe por esse nome ela continua sendo Alto da Bronze porque a Bronze era famosa o povo quis e assim permanece Tiago foi muito bom conversar contigo nós teremos outros papos acho que também algumas reuniões que nós vamos fazer com convidados e em outros momentos vamos discutir várias questões aqui tê-lo nessa noite fria aqui foi um prazer eu te agradeço eu te agradeço também Adelide eu sou um otimista com a ideia de Porto Alegre se desenvolver a partir do turismo conheço em Buenos Aires Montevidéu eu tive a oportunidade de vir lá várias vezes e acho que em comparação aos demais capitais do Brasil nós temos uma extinção somos mais parecidos com as capitais dos países ao sul então acho que nós podíamos desenvolver ela mais a partir do turismo como uma capital brasileira a partir da cultura então essas resgates que tu faz com certeza ajudam a enriquecer a nossa população e ganhar os turistas quando vêm aqui explicando porque a nossa praça Júlio de Castilho é Júlio de Castilho quem foi explicando porque a praça argentina é praça argentina e a partir daí também fazer o resgate da estrutura da cidade porque aí nós vamos ver que precisa reformar essa praça a gente quer trazer aqui na praça Garibaldi uma praça lindíssima que tem excelentes obras de arte ali que está há anos abandonada então com o resgate da história a gente faz também o resgate da estrutura física da cidade e a cidade fica mais bonita fica mais gostosa e eu acho que a gente todos saímos ganhando eu te agradeço é uma felicidade sempre conversar com um amigo vi aqui que entrou aqui o Inácio que está na Cressol hoje estou abrindo a minha conta lá na Cressol convido aqui quem quiser ver o seu ficar ativado também de uma cooperativa que merece uma atenção também obrigado amigo obrigado esse espaço de estar aqui contigo quero te receber em breve uma feijoada avó obrigado obrigado a você até a próxima tchau tchau tchau